Vamos, minha filha, pula dessa cama. Vem tomar o seu café na cozinha. Já disse que não quero, minha mãe. Angelica, você não pode continuar sem se alimentar. Eu não vou sair desse quarto pra nada, nem pra comer. Aliás, eu não vou comer nem obrigada. Minha filha, você quer me matar de desgosto? Se desgosto matasse, a senhora já teria morrido há muito tempo, minha mãe. Do que é que você tá falando? Tô falando das negrinhas do meu pai. E da Naná. Que saiu dessa fazenda com um bucho cheio de um filho dele. Eu não quero falar sobre isso, nós não vamos falar sobre isso agora. A senhora nunca se perguntou por onde anda essa criança, minha mãe. Menina ou menino. O que terá sido feito da vida dela? Será que o papai se preocupa com isso? Seu pai não sabe nem o que nós sabemos. E é isso que é casamento, minha mãe? É isso? Quem sabe você não tem mais sorte. Só se for nas mãos de Cristo, minha mãe. Eu devia estar eu alavoro com meu padre e minha mamã. Esquece isso. Você está comigo. Mas se meu pai se dá conta... Esquece teu pai. Ele me mata. Eu precisava falar com você. Falar de que, amor, é meu? O meu pai me arranjou uma noiva. Eu vou me casar. Calma, Paola. Casar. Que noiva! Me larga! Me larga! E eu não quero saber! E eu não quero saber! Paola! Paola, volta aqui! Você vai sair desse quarto e vai pra cozinha tomar o seu café. Eu não quero. Eu estou mandando! Mas eu não quero, meu pai. Você não tem querer. Me obedeço. Eu te corto na cinta. Não me bata. Pode me bater. Pelo amor de Deus, filha. Não me faça fazer isso. Eu já liberei você do seu castigo. Você sai daqui quando quiser. Eu não vou sair. Eu só saio desse quarto se for pra embora dessa casa. O papai vai bater nela, minha mãe. Não, não vai. Ele nunca fez isso. Tomara, Deus. Se ela quer ficar trancada no quarto, passando fome, que fique. Vamos ver quanto tempo ela aguenta. Não fale mais com ela sobre esse casamento. Converse com seu amigo, seu autinho. Não. Minha palavra é uma só. Deixa que o filho dele conheça a Rosana, senhor, meu marido. Ele pode gostar dela. De mim, não. Meu marido, eu escolho. Você ouviu isso, Maria do Socorro? Ontem de noite, o padrone esteve com a gente lá na colônia. E bebemos juntos, eu e ele. E enquanto isso, a filha dele estava na senzala, me inspirando. Mas é verdade? É verdade. Mas não aconteceu nada, Maritola. Não aconteceu nada. Mas que aquela garota é maluca? Deve ser. Mas é bela. Ah, é bela, é? Mas que sucede? Esqueceu já a tua Juliana? Não. Não esqueci, não. Mas se eu não tivesse a minha Juliana, Bartolo? Você já tinha feito a América muito antes do que você esperava, Mateo. Mas como? Mas era só se deitar com essa filha do nosso padrone que parece que ela está querendo, Mateo. Ela pode ser maluca, Bartolo. Mas eu não sou. Mas quando se junta a gasolina e estopa vem o diabo e assopra, sabe? Não é verdade? Mas para com isso. Para com isso. Vai bem, vai bem, vai bem. É trabalhar. Trabalha. Eu me sinto melhor assim, Sra Francesca. Não tem necessidade disso, filha. E eu me sinto melhor. Você é uma bela ragazza. E o senhor tem sido mais do que um pai pra mim. Mas você não me deve nada por isso. Não é à toa que meu papai lhe estimava tanto. Tô pai era como o meu irmão. Ele também falava isso. Então, filha minha, fica tranquila em esta casa, por amor de Deus. Eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis? Minha filha. Então... Eu gosto, meu Mateo. Eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha, capis, eu te quero bem e é como se fosse filha minha,